E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay no Pokémon do CG Online. Hoje eu estou aqui com meus brothers, está aqui o José Bassos, um vulgo mestre, e eu trouxe também o Jean, pessoal do School God Goiânia. É isso mestre? Só de Bueno, eu sou, inclusive sou o capitão da equipe aí, bota o respeito, hein? Capitão da equipe, respeito mestre, e hoje eu estou aqui com o deck do Jean, que queria gravar, que ele fez um League Cup, mandou bem no League Cup. E o nome desse deck aqui é Brelum 67, eu acabei, eu estou inventando o nome do deck na verdade, nem é o nome do deck. Mas é Brelum 67 porque o Jean parece que fez uma pesquisa aí, uma curadoria, e esse deck custa 67 reais para você montar. E é isso que o brasileiro gosta, é isso que o brasileiro precisa. É isso aí, né Tio Sam, hoje em dia o brasileiro gosta muito de custo-benefício, né? É o que eu sempre falo. Perfeito, 67 aqui, perfeito. E tem nem porque não gravar esse deck. Está atualizado, eu gravei um Brelum, o Brelum foi até bom aqui nas partidas e tudo mais, mas vamos ver, porque o Jean treinou, está manjando com o deck, está sabendo as coisas. Então bora lá, vamos entender mais disso. Jean, o que é isso daí? Então Tio Sam, a diferença que tem das listas tradicionais do Brelum, né, é que o que? Não tem a Maripe, nem a Prancha de Retorno. Então o que nós vamos utilizar? O Amundus. O Amundus parece que ele não está vendo muito metagame. Até mesmo porque é um Pokémon pesado, ele necessita do Funtos para evoluir. Então o Amundus, aí depois você deixa a condição especial de Adormecido e Envenenado. Só que a questão desse deck, a diferença é que o que? Nós vamos utilizar três tipos de Pokémons aqui. Os Pokémons Supporters, os Pokémons Atacantes e depois um Pokémon Curio que eu vou explicar mais na frente. Os Supporters, a galera já sabe que é o que? O Pidioto, né, a linha de Pidioto. E você vai acelerar a corrida no deck, pode puxar às vezes o que você está pesando. Depois disso, nós vamos ter o Fungus e o Amundus. E porque nós temos quatro Fungus e três Amundus. A tete da partida é mais ou menos fazer dois Amundus só. Não precisa fazer mais do que isso, porque às vezes o oponente pode usar o que? O Custom Cat para poder matar um. Porque o Amundus, pessoal, ele tem a habilidade de toda vez que você desce um Pokémon que tem um Ataco Sporos, você vai deixar o Pokémon do oponente adormecido e envenenado. Por isso, nós temos quatro Fungus, que pode ser que nós perdemos um antes de fazer um Amundus, ou nós vamos ter outros três. E a tete é o seguinte, você vai fazer o Shrommish para depois evoluir para o Brelon. Porque o Brelon, ele tem um Ataco Sporos. Então, uma vez que você tem um Amundus, você desce o Brelon, já deixa o oponente envenenado e adormecido. E com uma energia, que eu acho que hoje em questão de custo-benefício, uma energia batendo até 120 é bem saudável no metagame atual. Principalmente se você levar em consideração o Poison, então praticamente com uma energia você está batendo 130 no Pokémon do oponente. Eu acho isso muito importante. Além disso, nós vamos contar o quê? Com a Ariadus. A Ariadus tem um ataque muito interessante, que você pode buscar o Pokémon que estiver no banco do oponente, trazer para ativo e deixar adormecido e envenenado também. Isso é importante para ela, porque com uma energia ela bate 20, mais 50 para cada condição especial que estiver no Pokémon do oponente. E isso ajuda bastante a fechar game. Principalmente no final da parte que geralmente, quando o oponente gastou todos os recursos, ele vai recuar o seu Tag Team para poder evitar que ele seja nocauteado. Então isso pode ser um diferencial. E tanto é que vocês podem observar, igual o Tio San falou, que o deck custa R$ 67, porque a ideia do deck é justamente criar um Roguezão raiz, que não puxa muito, que tem acessibilidade para todo mundo poder jogar. E de certa forma o quê? Com cartas baratas. Por isso que não vai pegador personalizado, que até depois da rotação estava valendo R$ 40,00 cada carta de pegador personalizado. Estava R$ 40,00. Estava R$ 40,00. Eu vendi uma linha inteira por R$ 120,00. Meu Deus. Pois é, então assim, está muito caro. Não vai também outras questões de Pokémon GX, você poderia estar usando um dia, dois semanas... Humildemente você está falando que dava para ser melhor, mas por R$ 67, vamos manter o R$ 67, que nada é melhor do que R$ 67. Pois é, justamente, nada é melhor do que R$ 67, né galera? Então por isso que está aqui. Claro que todo mundo pode pegar e virar, às vezes, até um Tier 3. Pode ser. Pode acrescentar algumas cartazinhas a mais. Pode ser. Agora, esse é o melhor custo de benefício que tem. Tanto é que deu para pegar um Top 8 no Cup aqui de Goiânia, que tiveram uns 32 jogadores, sendo que 70% eram rexar. Então assim, acho que o deck chegou a rodar bem. Por isso que também para ajudar no deck aqui, nós temos o quê? Uma carta Coringa, que é o Koga, também a armadilha do Koga. Porque quando você utiliza, o Pokémon do oponente fica confuso e envenenado. Isso pode tanto auxiliar quando você tiver com o Ariados Ativo, para poder já bater os 120, quanto também auxiliar na questão de, nós não vamos querer fazer isso, mas caso necessite bater com o Amunus. Porque o Amunus, ele tem um ataque que bate 20 mais 70, se o Pokémon do oponente estiver envenenado. Então, é o Amunus. O Amunus. Aí bate o quê? 90. Com o Pó e 100, pode ser que feche algum dano também. Tá? Além disso, vamos ter valentia do Brock, para poder justamente voltar a linhas de atacantes, porque nós temos só 5 atacantes no deck. E energia também, porque vai com poucas energias no deck. Tem uns apenas 8. E geralmente, prazo, uma a duas energias, pode fazer falta. E fora isso, temos a Poké Gear, para ajudar a comprar o Elm no Tier 1. E o Navagador de Estádio. É muito importante aqui, que nós vamos ter 5 estádios ao todo, 4 Florestas e 1 Santuário da Punição, porque as listas atuais do Metro, praticamente, tem no mínimo 3 a 4 estádios. Então, se nós precisamos descer um Santuário de início, nós não vamos estar perdendo, que nós vamos conseguir segurar pelo menos uma Floresta no final do jogo. Tá bom? É basicamente assim que funciona o deck. Beleza. Ah, sim. Como é que foi o torneio? Como é que foi o torneio? Ah, sim. Só as matches. Então, só para ter uma ideia aqui, pessoal. A match, nós fomos 5 partidas antes do corte, né? O primeiro, eu enfrentei um Blaseffle, que começou com um turno muito explosivo, só que eu consegui abrir já de fungos. Desceu uma Energia, porque eu fui o segundo a começar na partida. Desci uma Floresta onolando, voltei para dormir e consegui fazer todas as matches. Porque com a Floresta, pessoal, o oponente tem jogado duas moedas e tirar duas caras para poder acordar o seu Pokémon. E Blaseffle, ele não usa muito as linhas de Switch. Então, acabou que eu consegui travar o oponente e poder construir todo o meu game e conseguir vencer essa partida. A segunda tétil, eu enfrentei um Rexart, que agora está parecido com aquela lista do Robin Schultz, né? Que tem Switch, tem Hatran, Blaseffle, tem Tortornator, tem Ninetales. E também, graças a essa linha de fungos e Brelon, porque em algum momento, eu esqueci até de comentar aqui, que o Brelon tem também um ataque, uma energia, você consegue deixar o Pokémon do oponente dormindo. Então, isso junto com a Floresta também ajuda a salvar para depois já retornar batendo. Então, eu empatei a segunda partida do Rexizard, porque no primeiro game eu acabei zicando um pouco, ele ganhou, aí o segundo eu consegui fechar o dano, ganhei e acabou empatado. A segunda partida eu joguei contra um Baby Charizard, ganhei a partida, foi bem tranquilo. A terceira foi com outro Rexizard também, que foi, acredito que bad match para esse deck, é questão de Malamar e Rexizard. Fora isso, os outros decks é tranquilo, porque Dark Box você bate na fraqueza, no Picarona você bate na fraqueza, Chandelure você tem a linha de Shedinja, que você pega e evita o oponente contra prize, e você começa a ganhar na corrida dos prize. Então, acho que bad match mesmo é só questão de Rexizard e Malamar. E eu perdi para o Rexizard e no final eu ganhei de um Picarona. Então, eu acabei entrando para o top 8. Você chegou a pegar um Rexizard? Não, não cheguei a pegar Rexizard com green. Ele até é uma bad match, tanto os Rexards de green, ou sem green são bad match. Porque com green eles usam o que? Mix de ervas. E o Mix de ervas tira a condição especial. Isso acaba nos prejudicando. E ainda tem muita cura, né? Aí você tem que partir para essas duplas, né? Porque tira uma. Sim, você tira uma condição. Se jogar as duplas, aí tira todas as condições e recupera 90 de vida ainda. E como o Rexizard tem 270 e no dano máximo nós batemos aqui. Sendo bem otimista, é 130. Se tiver um santuário nós estamos batendo 140 de dano, colocando assim no Pokémon do oponente. Então, acaba demorando para poder fechar o dano. E isso pode nos prejudicar, tá? Beleza. Mas eu acho que dá, hein? Vamos ver se cai algum Rexizard aqui. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Impossível não é, né? Impossível não é. Pelo que eu estou vendo aqui, sonhando. Vamos lá, vamos ver. Cadê o Brelum? O Brelum tá aqui. Galera, antes eu queria falar só para vocês do padrinho do canal. Esse mês aqui, a galera tá aqui em casa, ó. Os dois Funko Pop aqui, ó. Charmander e Bubasor. Então se preparem para ganhar esses rapazes aqui, ó. Premiação especial aí para todos os padrinhos que foram desse mês. Você ajuda esse canal a ficar de portas abertas. Participa de vários sorteios com o Booster Box da coleção atual. E treinamento com um dos melhores jogadores do Brasil. Então o link tá na descrição. Se puder dar uma força aí, agradeço demais. Assim como o like no comecinho do vídeo. Porque a gente tá aqui na honestidade, né? Não é não, Messi. No dia a dia trabalhando, é meu trabalho, né, cara? Eu já nem trabalho mais, né? Sou aposentado, tô aqui mesmo só pra jogar. Um dia eu vou chegar no nível do Messi. Com certeza. Só no Defex e seguir em frente, né? É, isso aí. Nós estamos com o Defex certo, porque pelo menos muita diversão vai proporcionar. Eu só não quero jogar contra ele, mas enfim. Mas utilizar ele é perfeito. Ó, ganhamos a moeda, hein? É uma coisa boa. Claro, nós vamos começar. Então pode deixar o Shromish. Ok. A gente vai começar? Vamos, né? Eu também não ouvi a moeda. Não, não, não. Vamos demais, vamos demais. Tá ali brilhando. Então pode abrir com o Shromish e passar. Bom, é o Malamar. Então já começou. Então vamos lá. Pode dar uma comunicação com o Mono Among Us. Pode buscar um Funkos. Dá uma olhada no deck. Deixa eu ver. Tem os Tavos cheidinhos. Dois que de outro. Três. Vê quantos estágios é importante. Tá bom. Energia 6. Energia 6. Tem uma praizada só. Porque tem uma não. Tranquilo. Pode finalizar. Pode descer. Pode descer o linkado também. Vai ser muito importante. Energia eu acho que pode deixar no Shromish. Porque eu não vejo a nocautinha entre o primeiro turno. E dá assim, gente. Bom, foi suave. Foi em paz. Aí, já estamos com o Shedinja. Só não veio o Pokémon básico, mas... Tudo bem. Pode finalizar, Tilson. A gente bate, né? Batendo. Mas vamos descer o Among Us. Mas não fazemos mais nada depois, né? Depois você tem que confiar no coração das cartas, né? É. Se bem que esse jogo é errado, mas tudo bem. Não, é. Mas dá certo. Dá sempre certo. Lembra da ordem. Tem que ter uma certa ordem. Tem que ter uma certa ordem evolucionada pra dar certo. É. Vamos descer o Among Us e depois o Brella. E esse Malamar vai setar? A gente vai matar esse menino? Vai, não vai? Vai. O Girash tá morto, né? Entendi. Não, já é bom. Porque eu não sei se ele vai fazer outro Girash. Pode ser que ele seja arrogante. Entendeu? Sim. Aí ele vai precisar subir um Malamar no próximo turno em Kay, ó. Vindo de Necrozinha. É, mas até que não é ruim, hein? Uhum. Dependendo aqui. É, não é ruim. O Among Us precisar de uma energia pior das ocasiões de descer no fundo já. É, né? É. Entendi. Vamos ver aqui que o Among Us toca o deck ali. Ah, o foda é que é fraqueza, né? Como tudo bom lutador. Uhum. Mas vamos ver. Ele bate o quanto? 30. Ó, tá bom. Among Us primeiro. Among Us primeiro. Certo. Brella. Sim. Pode descer um Shedinja também. Já pode colocá-lo no Brella. Na habilidade. Não, não. Shedinja. Coloquei como ferramenta. Agora eu acho que nós podemos fazer o seguinte. Descartar nesse estádio outro Shedinja. Pra poder pegar uma energia. Certo. Mas se deixar o estádio pra ele é frio, né? Então, não, não. Agora nós vamos baixar o nosso estádio. Descer energia no Among Us. E esperar pelo... Pelo melhor, né? Não, não. É isso. Golpe de Ninai. Golpe suado. Esse aqui está muito escuro. Aí, tranquilo. Vamos lá. Comprar prêmio, suporte. Vai. Não, tá valendo. Tá valendo. É, vai subir o Malamar, né? Ou põe a energia do turno ou vai ter que ter Skate. Tem quatro cartas na mão. Uhum. Vai achar um suporte, provavelmente. Ah, pô. É. Aí... Foi aqui, né? Vamos lá. Mas tá bom. O Sr. Wise the Stumped. Fez o Malamar no banco, fez o Malamar ativo. Já deu uma complicada agora no recuo. Parece que vai deixar esse Malamar aí, né? Eu acho que tem Switch na mão pra ter feito isso. Tava ruim que eu mandei. Não mandei. Só tem um no discard. E essa foi a do turno passado, né? Não, foi do turno passado. Ok. Eu tentei energia na mão e Switch, né? Senão... Olha, vai subir o Amun, né? Não. Foi, subiu o Amun. É, muita gente faz isso. Então vamos lá. Tá. Corregir. Esperar pelo melhor. Koga. Ah, é o que tem pra hoje. Ah, é o que tem pra hoje. É. Tá, então pode dar a armadilha do Koga. Pelo menos ele vai tomar 10 se não conseguir recuar, né? Já tomou 10. Ele tem duas cartas na mão. É, tem duas cartas na mão. O Malamar tá fazendo o papel dele, que é zicar. Tá fazendo muito bem. Como ele sempre faz, perder pra ele mesmo. Ele quebrou um galho. Nossa. Agora ele ajudou a gente a achar energia pra bater, mas vai achar a energia dele também. Agora ele achou essa Cynthia da onde, né? Do top deck. Pois é. Ele achou o recuo desse Malamar? Se não achar, vai morrer, né? É. É. A chance pra ele não tá recuado, não. A nossa tá ruim, mas a imagina de vaca bem não tá rodando. Pois é. Só que nós precisamos de mais banco, né? Sim. É porque o online, vou ser sincero, ele é bem engraçado. Por esse deck aí. Porque tudo que acontece com o online, às vezes, não é o que acontece no campo. É. Porque nós temos mais ou menos quatro elms, três cintas, um juiz. Pagou o recuo. Pois é. E temos duas linhas. Então nós temos dez apoiadores, mais três pokégears. Mas vai bater trinta e resiste trinta. É. É. Pelo menos não tá na fraquezinha do jovem ali. Sei lá. Não, ele vai bater sem, né? Por causa da energia do turno. Ele colocou ele. Ah, ele colocou uma lá. Tá certo. Não, não cheguei mesmo. Tranquilo. Aí, agora sim. Elm. Elm. Você vai pegar um Funkos. Deixa eu ver aqui. Pode ser um Pidgey. E agora tem que ser um Makar pra descartar. Olha lá o meu tabuleiro. O Mikada. O Mikada que você já jogou o outro fora. É. É porque nós precisava de outros chames. É. Porque o que eu tô vendo aqui? Calma, antes de finalizar. Vai lá no tabuleiro. Tô vendo descartar um Among Us. Pra poder pegar uma energia. Pra poder pagar o plus recuo do nosso Among Us. Pra já tentar um knockout nesse Neclose. Porque eu acho que ele não tem resistência no montador. Olha lá, por favor. Acho que é só o Giratina que tem resistência. Mas a gente bate 130? Não bate. 120, porque nós vamos descer um Pidgey. É só na habilidade do Among Us, entendeu? Então vamos lá. E aí vai ficar envenenado. Aí fecha, né? Aí fecha. Então eu acho que pode pegar... É melhor mesmo. Fungos, né? É. Não. Já tem um Fungos. Porque nós precisamos tentar manter outro atacante no próximo turn. Tá. E o que você vai descartar dessa mão? Descarta dessa mão o Among Us. Pode ser o Among Us. Pegar uma energia. Descer no Among Us. Desce todo mundo? Desce. 5. Agora pode recuar. Ah, esse poder recuar achei doido, hein? Mas vamos, né? É por isso que tem a valentia do Gough. Tem o Gough que tinha, né? Ó, reduziu. Ah, ele reduz os 30 do ataque. Verdade, esqueci de dizer isso aí. Verdade, do ataque mesmo. É, às vezes era melhor bater os... O Serpentinha, né? Mas tá bom que ele não compra prêmios. Ele não compra prêmios, mas não dá prêmios, é verdade, né? Aham. Isso. E aqui também, agora, a gente não precisa nem de condição especial, teoricamente. E teoricamente, nós temos também o Warwick também, né? A questão que eu tô pensando é o seguinte, pessoal. Porque se eu não tirar esse pós, ele vai voltar com 110. Só que a questão é que depois ele pode... Pode rituar. Uma floresta, é. Se nós não conseguirmos uma floresta virídia, às vezes pode tentar subir o fundo. Entendeu? Pra poder descer o brelo, que aí vai deixar ele dormindo e envenenado. Descer o pidioto e precisaria de uma floresta. Uhum. Porque aí nós não perderíamos muito atacante em dois grupos. Mas como é que nós vamos fazer com o loop da giratina? O loop da giratina... Não, tem que ser esse aqui. É ele que vai equilibrar. E é esse. É a única coisa que equilibra esse loop da giratina. É, agora sim, né? Mas o outro a gente não gopou. Ah, tem o grof. É, por isso que vai valentia do grof. Acho que você vai colocar o seu link. Se for preciso também, é uma linha de atacante. Agora deixa eu... Tá. Tá. Atacante, você é o Preda, não é? É, porque eu tava pensando... É, vai ter que ser o Preda. Pode ser o... Matar a copa. Pode dar o pidioto primeiro, que depois pode subir. É? Uhum. Aí, tanto faz, pode pegar qualquer coisa. Pode ser o pidioto. Isso. Pode descartar o pidioto e pegar uma energia. Certo. Desce no chômich. Faz o bravo. Uhum. Faz a energia. Vai com o pedido. Cintia. Sim. Sim, direitinho. Uhum. Tá. Pode descer floresta. Não desce no encarindo. Dá uma olhada no nosso descarte. Pra ver se não tem dois cheirinhos lá. Tá. Já tem dois cheirinhos. Ok. Pode descer um chômich. E agora é o que tá. Ativo só. Você acredita que esse papelão vai continuar como ativo? Porque nós podemos passar dois turnos que quando ele voltar... Ele vai recuar. Vai recuar. É porque... Tem switch, né? Não, é... Vai recuar. Com certeza. Dá uma olhada no descarte rapidinho. Agora. É, não gastou nem um switch até agora. Mas já perdeu quatro Cintia. Já perdeu quatro Cintia. Por isso que eu tô falando. Tem que confiar, né? Porque senão... Quando ele voltar pra nós. Ele vai ser nocauteado. Ele vai já subir um Pokémon. Nós vamos com a probabilidade de bater. Entendeu? Eu acho que dá pra arriscar. Pode finalizar. Vamos arriscar. Só finalizar. Uhum. Perdeu o batedor, né? É. E agora ele precisa de um switch. É. Ele deu duas coroas, inclusive. Se ele não tiver, a gente já salve batendo em alguém. A substituição na mão. Uhum. É, mas subiu um Pokémon curioso aí, né? Ele deve ter o skate na mão. Não é possível. É, deve ter a energia do punho também. Ah, não. Tem que ter o skate. Tem que ter o skate. Talismã. Talismã. Skate. É, tá com tudo na mão. Vai tá tranquilo. Vamos lá. Porque agora, podemos subir. Ok. Tá. Pode descer o chomes. Acho que pode dar um em cada. Deixa eu ver aqui. Pode descer um em cada. A gente tem que baixar. Ah, não. Não precisa descer um em cada. É. Não tem espaço pra... É. Eu acho que ou nós podemos dar Lílian pra três. Ou então o juiz. Eu acho que pode dar um juiz. Porque ele tá com seis cartas na mão. E nós vamos comprar uma a mais. E tem que pedir outra em outra. Nós temos que descer um fuz agora. Beleza. Beleza. Achou. Achamos. Então pode dar uma bola pela. Pegar um fuz. Beleza. Vê só se a Ariadis tá aí, pessoal. Não. Tá trazada. Ok. Temos dois brelos em um. Tá bom. Pode descer o chomes. O que você pode fazer? Tá com o outro. Pode pegar um fuz. Não. Pode descer o chomes. E eu acho que ele pode passar. Boitaço. Boa. Eu teria acordado. Boa. 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 Tá bom. Boa. 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 É, vai resolver essa Giratina toda hora, hein? Agora ela vai, né? Mas e nos próximos? A gente não pode perder esse próximo. Nós podíamos ter... Vamos nesse estado da área Ajusta mesmo pra poder... Ih, ó, esse aqui é o anti-total, cara. Deque pequeno. Esse aqui é o massacrador de deck pequeno. Pois é. É por isso o mais pesado da área Ajusta. Eu tenho que fazer o Tati e deixar dormindo. Eu tenho que energizar assim, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! É, vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá. Não, mas tá bom. Acho que a galera tem que ver onde é que é funcionando só e tal. É. Pode subir o Xormund? Tendo de novo. Tá ligado. É igual eu falei no início, né? É muito bad match. Pode dar um. vamos pegar a espinara, pode pegar um fungos e uma nincada você não vai baixar ninguém por agora, você vai usar o pokémon como nincade pode voltar a nincade e pegar um branco você pode dar uma bola a tela para pegar uma energia não precisa baixar ela agora, pode dar um pokémon para limpar eu estou querendo pegar esse nó é isso mesmo e agora pediu outro discurso para ver outro brelon ou uma muda, ver outro brelon, beleza, pode pegar agora a questão é o seguinte, vê quantas energias que ele tem na pilha de descarte porque senão ele vai querer bater 200 não tem nenhuma, tá nós não vamos matar essa giratina agora, porque ela tem desistência então acho que pode descer uma energia no Shomish e passar o turno e bater com um brelon e passar o turno como assim, bate aqui é isso tá, você não quer fazer o espinarak? não, porque se eu conseguir fazer, nós não vamos comprar prêmio agora aí pode dar uns 200 e matar o espinarak que lindo é, aí não tem problema é, o cara acordou porque a nossa chance era que você não acordasse entendi é, o cara deu as duas carinhas, deu tudo favorável é, isso acontece mais no online mas na vida real é outra realidade igual no campo no ex era engraçado porque o pessoal com a moeda ou com os dados não, pô, mas passou da primeira vai, velho é real, né é só a moeda pô, acontece mas qual era a tentativa do Ariadis? só pra entender o Ariadis pra poder puxar o Deox pra aquilo puxa o Deox, sim e não poder bater e ficar batendo 120 pro Ariadis nele porque se ele bater vai acabar o jogo mesmo não tem o mesmo mas ele não consegue agora não não, ele ainda não consegue não vai faltar um mergulho ah não, ele tem 3 Malabar vai faltar um, né é que não tem na pilha de descarte só se você descartar agora um tesouro é ligando o turn, não é ligou a... ah não, ele agora vai é, conseguiu é, agora não tem como ele vai matar o Amundi esquecer tempo eu vou queimar 50, dar 120 e vai matar mais um Shumich aí fecha os 200 vai ficar cumprendo é, essa partida aí já... eu acho que sei lá ele nem precisa disso tudo, hein vocês estão calculando ele deixou um Giraxi aí pra ele fazer o cálculo dele melhor tá bom sei lá o que... vamos lá, pera aí você pode... é, pode fazer um Brelo a gente pode fazer um Brelo que já dificulta ele a comprar premium, entendeu? sim não tem evolução, né? tem evolução do Declan, né? mas você tem um, mas você tem um DAP de outra vez com o Seu Deus é um DAP de outra pode DAP de outra não, o Elm não pode dar não não, o Elm não é o Correio Aéreo tem o Aéreo aí, Pokémon Climbing pode botar um Funt agora é tentar enfraquecer o GX dele pega o Amundus olha aí olha aí pode dar a valentia do Brelo isso, pior que... o Unicado tá no deck ou não? tá, né? tá, tá no deck dá uma valentia do Brelo e vamos dar uma olhada na filha dos cards vai vamo lá tem que pegar o Unicado os dois Shedinja vamos precisar de pelo menos mais duas energias e agora a questão é o seguinte nós só temos os dois Brelo e um vai ser nocauteado agora e depois tem que contar e pegar a Ariaz então pode ser acho que pode tirar uma energia daí não, pode tirar faz o Brelo ou o Instrument a gente quer a Play tira uma energia tira uma energia vai acabar o turno deixa eu sair da finalidade isso aí ok agora você pode baixar o nosso estádio muda algo muda pra ele não comprar energia não é melhor a gente comprar energia antes? o duro é que nós não temos o que descartar o Elm nós vamos buscar depois dos Pokémon buscar tudo agora principalmente o Shedinja e as Linkadas é que eu acho que pelas contas que eu estou fazendo a gente precisa de dois turnos, né? uhum e não vai dar esses dois turnos agora conseguem mafautear dois Pokémon nossos eu não sei se precisava de um estádio o GX é é porque como ele vai gastar agora o GX aí provavelmente nós podemos pegar no Elm também um Fundus pra deixar já o Deox dormindo e envenenado e pegar um Fundus e pegar um Fundus pegar um Fundus na Linkada e um Shedinja e promover o Brelon pra ativa e se nós conseguirmos nocautear já o Deox nós ganhamos um jogo ele não consegue nocautear os dois Brelon então vamos lá mas ele vai recuar no próximo turno esse Deox que é o West pro Deox a questão é essa é eu acho que o mais saudável pra esse seria ele nocautear os dois Anuntes vamos ver se você vai pensar assim nossa ele nocautear os dois Anuntes dá muito ruim na verdade dá muito ruim pra nós e fica bom pra ele não, você pode atacar com o Brelon e deixar ele dormindo tentar mais tempo tentar ativar mais no Duro o Duro é se ele tiver o Switch a questão é é como é que tá o Descartes dele? tem só um a questão é que a Ariasso fez falta por isso que ela é o Coringa do último igual eu falei se nós não já teremos conseguido fazer isso aqui é, ele matou os Moixos lá é, ele matou os Moixos lá é, agora é só ele não acordar, né? tem que torcer pra ele não acordar com um monte de carta no deck aí pode descer o Variados também assim ou sim o Spinarak é, o Spinarak aliás Helm uhum vamos pegar lá acho que não tem mais a Moixos não vai fazer diferença se não, se não, você pode pegar duas Moixos cada e um Shedin ok essa energia acho que pode deixar na Spinarak já poder baixar a energia e botar pra dormir Spores e você tiver o Suic aí tem um monte de gente tá bom Skate também né? Skate resolve acho que já foram né? tem um já tem dois tem um tem um na pilha de Descartes e um no Malamar mas é não sei quantos estão usando a lista aí acho que são dois mesmo eu acho que vai dar um switch é, ele tem a substituição não tem o que fazer mesmo é é é é e ele bate com uma boa beleza mais um turninho segurava tá mas não, achei bom achei funcional vai indo porque o Malamar é meio ruim mesmo faltou ali um pouco de prize acho que foi foi interessante e e funciona né cara é é aquela coisa rodar fez na hora que precisava de atacar rodar é sempre bom que é o que eu falo tipo quando vai aquela pessoa baixa que o Pokémon seja online os decks são muito ruins sabe? os iniciais pra quem tá começando o deck inicial ainda é melhorzinho mas é cruel esse jeito do Deoxy em cima desse deck mas aí você tem é só aceita é fácil é muito forte o Aspen é por isso que é muito bad match contra o Malamar por causa disso porque quando não tenta os spell tag também e o Giratino é complicado mas tá legal vamos lá pode dar bola pela trazer com fundos e tem só um mercado no deck tá bom quantas energias 7 7 7 ele vai estar então pode dar uma communication tratar um brelo com uma de trono certo pode descer e agora que tá cara é Rogue é Judd no T1 sem dúvida alguma é isso que eu ia falar eu gosto de dar Judd pra justamente as vezes poder zicar deixa o cara zicar é sem dúvida alguma beleza 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 é porque aqui a gente vai mudar pra pegar o Pidgey nesse turno ainda não é isso? não? calma deixa eu ver se não a gente tá zicado se não fizer o Pidgey aí a gente tá zicado não porque nós poderíamos usar também o communication pra pegar o Shedinja que tem recubrados também com o Elm nós estaríamos ele e já pegava o communication pra pegar o Umbrella também entendeu? essa é a ideia que eu tava em mente não, mas a gente tem que comprar a gente tem nada também o Pidgey Ota ajuda né pelo menos é algo ah, é deck de fosso vamos ver se não vai ser só o o Manastar né que para e tem algo é o eu não sei o Manastar não é uns Rampards da vida é o cara tá muito bem não e 3 elmes também a mão de um aí o deck tá pedindo né vamos lá um Shedinja um Pidgey outro e acho que pode pegar outros deixa eu ver Shoms que tem mais Shoms que tem mais Shoms ou pode pegar também não Ariadna ainda tá certo pode pegar um outro Shoms tu sabe? é né uhum Shoms vou pegar o Shoms eu vou pegar o Cinti o Cinti o Cinti uhum socorro Eu acho que já pode usar o X-Dinja, receber no Palteira, colocar no Clonofy e com uma verdade aí. Então vamo, tem duas cartas na mão, se ele recuar esse sil gordaço de 2 de recuo pra trazer esse Giraxx, parabéns pra ele, senão a gente vai ver aqui na tela seu turno e é isso. E é seu turno demais. Aí, ele vira nativo e Cintia. Vamo lá. Tá, achamos tudo, tudo. Among Us. Perfeito. Abrelo. E agora é o seguinte, eu só não preciso baixar a floresta ainda, tá? Nós já vamos não faltear o Cilda, né? Pode dar um pedido. Santuário... Deixa eu ver que ele. É, Santuário tira isso da mão. Antes que ele baixe. Eu acho que deve ter não ter Giraxx, só pra baixar... Não, não, não deve ter nada, mas é só pra... Ah, tá. Só pra não comprar mesmo, tá aí limpando. Ó, mas tô de boa, porque pra mim funcionou nas duas partidas, sabe? Tá rodando de boa aí o... Tão cunho. Agora pode ser que ele fale até em energia? Vai ficar com suporte, né? Vai ficar com suporte, né? Ó, vai ficar com DC mais 2. É, ele vai bater 190 de dano, não vai comprar premium. Nós começamos pelo menos na frente da corrida externa. Agora tem que conseguir fazer outro brelo. Olha só. Passou. Ok, então... Energia no Shrumbish. Não precisa desse Opus ainda. Pode dar... Pokégear falhar. Pode falhar. Não é melhor dar só um Pogo esse turno. Não porque ele já tá dormindo, nós já vamos nocautear. Pode pegar um Elm então. Pra fazer mais atacantes. Pode ser um Elm. Não, mas calma. Pra fazer... É, se você der um Elm pra um Pokémon eu acho que é bom também. Uhum. Mas tem que guardar um Elm pro late game. Sim, é por isso que nós vamos nocautear na mão. Se eu nocautear depois nós podemos conseguir fazer. Pode dar um Elm. Pode pegar um Shrumbish. Ariadus. Calma, Shrumbish. Ariadus não pega. Ariadus não. O Spinarak. E pode pegar... Um Inkado. Porque nós já temos um Fundus na mão. Porque nós podemos, às vezes... Pegar nos Fries agora. O outro Shady. Pode descer o Shrumbish. E a Spinarak. Pode dar aqui de outro. Pode pegar um Fobra agora. Só bater. É isso aí. Consegue, né? 6x4. Vai, vai, vai. Pra ele matar agora ele tem que ter um GX. Não é isso? Não. Não. Se ele não tem GX, ele bate 180. Não tem o que fazer. Ah, se ele não tem. Ele não tem. Ele sempre bate 180. Ele sempre bate 180. Que é muito. Perdeu a tripla à toa. Pra nada. Pra não comprar pra ele. Isso. Pode subir o Shrumbish. Pode ficar energia. E tá sofrendo até agora, na minha opinião. Pelo Judge do T1, entendeu? Pra mim é Judge demais. Bola... Tela... Deixa eu inverter agora. Pode dar bola à tela pra pegar uma energia e limpar o deck. Mas nós pegamos de um... Brelo. Então, pode ser energia. Eu acho que... Tá na hora de você... Qual o básico que você vai fazer? Então, é isso que eu tô pensando. É, pode ser o Linkado. É, pode ser o Linkado. É, você tem que fazer o estádio e... 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 Dar o... O estádio. Ou a Lili, na verdade. É, porque na verdade eu não queria ter descido o Linkado. Porque se nós não conseguimos o Brelo agora, Podia descer o FUNZ e deixar ele dormindo e envenenado. E ir com o estádio. Entendeu? Entendi. Mas pode descer o estádio agora. Eu tô confiando que a gente vai bater, entendeu? Pode dar. Na Lili. Aham. Vem outro Poké Gear. Eu acho que poderia falhar o Poké Gear, né? Pra ajudar a limpar o deck. Pode ser. Pode falhar. Aliás... É, tinha que ter pegado, é. Pegado. Ah, entendeu? É, agora... É, agora... Não, ainda não. Vai deixar envenenado, né? É isso? É, é o jeito. Pode ser. É por isso que eu queria deixar o espaço, Porque caso desse no meio, Podia não deixar o FUNZ. Queria ter deixado dormindo. Pode deixar envenenado. Não vai fazer diferença. Acho que você pode apagar o Reclui e subir ali em casa. É. Uhum. Pode ser. Eu nem acho que não. Porque como nós estamos no... Pelo menos, Dois praias na frente. Você conseguiu comprar agora, Nós estamos atrás assim. É, que eu não queria fazer a jogada de não fazer nada, né? Não. Aí a jogada de não fazer nada era, pelo menos, alguma coisa. Pra mim... É. O Koga também me parecia bom. Só o Koga. O Koga não é um turno ruim, não. Na maioria das vezes. O cara só tem o atacante, né? Uhum. É arriscado pra ele. Esse deck dele é forte. Só é travado, né? Não. Não sei o que ele fez até agora. Ele pegou, acho que dois styles. Ah. Ele gastou uma tripa pra bater. Sim. Os benefícios do stack dele. Tá bom. O seu. Não. A partida tá tranquila. Mesmo perdendo esse turno ainda, né? Nossa. Mas se falhar de novo, eu acho que já... Não sei se volta, sabe? Vamos fazer o seguinte. Tá. Beleza. Desce o Mernager no... No Amundus. Pode ser no Amundus. Não pode ser no Amundus. Pode... Como é que... Pode descer um... Pode descer um Funkos. Pode descartar na Fornail. Não sei o que você está fazendo. Vamos olhar no Death. Só quantos Tumuniqueix tem. Um Tumuniqueix e três Brelo. Ok? Agora eu acho que pode dar linha. Não. Desce o estádio. Desce o estádio. Desce o estádio. E dá a linha. Tá. Pronto. Estamos suados. Pode descer o Brelo. Dá para pedir outro. Estádio. É só o golpe de Mernager. Vai morrer, né? Vai descansar, velho. Vai ficar aí, de boa. Dormiu. É, esses... Não sei, sabe? Agora ele pode acordar. Mas pelo menos com um turno a mais, né? Hum... É, pode acordar. Mas aí o Brelo bate 30, né? Então, já fecha o dano. E não precisa nem queimar o outro estádio. Aí, quando ele nãocautear esse Brelo. Nossa. Nós temos um outro Brelo. Desceu o estádio. Uhum. Um, dois feitos. É, mas ninguém dele bate, né? Ele vai sacrificar alguém, então. Não. De qualquer forma, eu vou ficar mais uma vez... Ah, né? Ele vai tentar de... Não. Usou para comprar. E qualquer um que subisse também. Por isso que eu falei para colocar a NG no Amunds. Porque, com uma NG na mão, nós poderíamos até usar o Amunds. No vidasinho, para bater. Porque nós temos outro funzinho Amunds na mão. Então, para reflater um outro. Eu acho que vou entregar... Não, após eu não. Não, após eu não. Ele entregou porque sabe que nós não fechamos um pouquinho, né? Tá. Então, vamos lá. Acho que você pode... Pegar uma estrela, uma erguentinha... Não, pode... Não, pode... Descer no Amunds. Estar aqui. Ele enfoga, nada impede dele recuar. Eu acho que você pode fazer um outro granic. Descer energia no nosso granic. Dá uma olhando no Descar só para ver quantas florestas tem naquele base. Um dois. Tá. Acho que pode usar Descer nas Florestas, que a gente tá aqui com as cartas E dar Sancho Ok, e de outro? Melhor né? É, o melhor é o Fulves Então nós podemos seguir o Otamundes pra atacar com a armadilha do Pova e descer também o Merniger Agora é Hope for the Death Vamos ver se o Alarm vai nos ajudar Tentar podando né? Corbeu Coincidência, moeda do Pikachu é moeda boa Tem que usar moeda do Pikachu galera Moeda do Pikachu é moeda boa Principalmente de foto né Moedinha top E nem alicerado cara Tem umas aí que são boas pra dar cara Uhum Ele pôs com a energia do turno né? E ele usou Lilium então não bate Eu nem tenho dessas moedas, viu Tussan Qual? Essa? Tem umas que dá só cara, mas eu não quero nenhuma Tá querendo uma que dá só cara? Quem tem Uai, você tem que passar essa tinta cromada aqui ó No outro lado Não, mas eu não tô gravando isso aí Eu não quero falar não, mas eu tenho Não é possível, não tem nada Pode subir o Amundes pra energia Agora vamos lá Olha pra mim por favor Na pilha de descarte todas as energias Aí Três, três, vamos lá Oito, três, cinco, seis, sete Eu acho que tem uma pra exata Tá bom, eu não desci uma energia agora no Amundes Eu acho que você pode Eu não sei se a valentia do Broca não der Use o navegador de strike Agora E esse é o Broca que tá aí É, o Broca tá aí Tá bom E tem ainda também Outro Brava Só não tem um show Mas Eu acho que você pode dar Deixa eu ver Pode dar pick de outro Pode pegar assim E só bater Porque ele dá 20 e ele vai fechar uma Sim É, ele vai ter que ter soldador Apesar de que ele tem, né? É, ele tem Tá aí E agora nós vamos ficar com dois espaços iguais Que provavelmente ele deve nocautear o Amundes Aí nós vamos descer um Shonji Um Fungus Vamos ver o Breland Ah, ele precisa de muita coisa pra nocautear esse Amundes, viu? Tô otimista igual vocês não É, precisa de uma soldadora, né? É, mas um skate né? Switch Precisa de uma soldadora Precisa de uma soldadora Precisa de uma soldadora pra duas energias Uhum Vê quantos estádios que ele já foi descartado dele, por favor Só uma fornalha, tá? Só uma fornalha Provavelmente Às vezes pode ter um Zan Leves Não, Zan Leves Mas pode ter outro Um Power Plant E nós temos o nosso último estádio Se ele deixar o Giraxi na frente É bom porque nós temos um Poga na mão É, não precisa de um estádio É Porque ele já promove o Mokalki E já desce Enfim Uhum Nossa, as batalhas são muito longas A gente só pegou um prêmio, cara Meu Deus Ficar matando esses pokémonzinhos pequenos Muito demorado Pode descer o Shomish Eu tava sonhando com esse Zard aí, velho Pode descer energia no Shomish Dá armadilha do Fogel Fogel é foda Pode usar o P de outro Pô, tô com medo da gente perder Não, nós estamos com o Valentia do Brock Com o Sint na mão Qualquer Ariados Ariados Pode evoluir o Skimmel Não, é Tão com uma paz na face Não é Não é Não é Olha aí, a energia não vem Mas pelo menos nós achamos mais um Brelo Porque você troca o Amunst Pelo Brelo E até o Moto Atacante E você vai dar no próximo turno o Valentia do Brock Ó, o Cristal não resolve Porque as energias já tava com ele aí, né Não sabe Só uma Beleza Usou, fez e vai bater Vamos dizer que ele ia pra ir embora, Chinson Olha lá Só uma Não, é trato Que aí, gente Que deck pode ter medo de Reset Stamp não Reset Stamp é... A gente cuida A fortuita É Tá, deixa eu ver aqui Acho que o mais safe é subir o Brelo que ele já tem a energia Que aliás, nós podemos deixar pra buscar aquele outro Ariel Dash no final caso seja necessário Agora Agora Eu acho O ideal seria dar o Valentia do Brock Mas quando nós estamos precisando descer alguém, o outro com o outro E eu acho que meter uns fins no deck Pode dar o Elm Pode dar uma Dá up de outro primeiro então É, dá up de outro Se você tá em dúvida por causa de uma carta Tem energia E agora E agora você vai precisar de uma E agora Energia na espinarata Apenas Sempre troca os dois Apesar de que Eu acho que a Cynthia dava, hein Porque tem communication É difícil matematicamente, sabe? É, vamos dar então Pode dar a Cynthia Porque lá aqui Você só tem chance de um que você tá incerto No outro você faz o Brelo, entendeu? Pode dar a Cynthia então É porque eu não queria perder o Brock da mão, entendeu? Não, mas aí ó Dei os dois Então pode fazer só um Melhor ele, né? Não, melhor o Brelo Não, melhor o Brelo Porque ele consegue pegar também Beleza, ok E Acho que pode fazer nossa floresta Pode, ótimo E pode bater Boote já É, agora eu torcer pra ele dar duas caras, né? Aí ele deu duas caras, aí paciência É, paciência É, paciência, né? O online acontece muito disso E acho que é a terceira vez que dá duas caras Ah, não, velho Essa moedinha é boa, velho Todas duas, né? Moeda é paz, né, cara? Moedas Olha aí Não, é tranquilo Reseta esse tempo Tem que pedir outro O deck é muito curto Muito pequeno Não existe medo Certo de cartinhas no deck Tá tranquilo, né? Uhum Agora o duro É porque a Ariadus Como nós não temos mais floresta simulenta Ariadus Rodar dez de poison Se ele acordar Ele vai recuar novamente, né? Porque o Aero Dark Eu acho que é muito leve Porque vai recuar só com uma energia O que mais podemos tentar fazer É puxar por cima Mas vê quantas soldaduras que tem A gente usa, né? Acho que... Só duas Posso subir o Brelon, vai Não, acho que agora é um turno do safe ainda Pode dar a pedir outro Primeiro A ver se acha o Brock Não a chance Tá, pode pegar... Não faz Pode ser Pode descer um Fungus Vamos ver se a nossa linha é cheia de linkados Tá tudo no descarte E é Os dois linkados estão aí Tá, não precisar deles Finalizar Pode dar Elm É Certeza? Pra quê? Você já usou o vídeo? Tá, né? É que nós estamos precisando A valentia do Brock Na mão Eu queria limpar o Degna Eu acho que não tem mais Pokémon base Não, pode só... Bater Bater E... Torcer pro melhor Porque esse é o nosso último atacante É, pode dar Coroa também Essa aí Coroa da Paz Olha... Soldador ele tem É... Agora... Agora eu acho mais seguro Porque ele tá com as energias em campo Entendeu? Puxar o Sil... Ó... Passou, né? Já passou, já tomou Beleza Vamos lá Vamos lá Dá pro Poké Grief Poké Grief Brock Se fizer um Ninjaski aqui, acabou, né? É Eu acho que nós... Depender nem vou utilizar do Ninjaski Porque qualquer Pokémon lá que nós batermos Nós vamos tá nocauteando Precisa do Ninjaski É bom Ele mata dois Aí não tem mais atacados Só se... Acho que não precisa de... Ah não, pode pegar os dois em cada Pode pegar um Umbrella e um Funge Uma Energia E tirar um em cada Então você não precisa de dois em cada Isso Isso É, uhum Com Comunication Pode pegar o Ninjaski Já E aí, pronto Tranquilo Claro Claro Vai que o topdeck a Cintia que tá lá Não precisa de nada, né? O ideal era ter passado É É Mas tanto faz, né? Que é um Tungelo Claro que é como um desse O ideal seria nós termos de colocar uma energia no Among Us Mas não tinha energia suficiente, eu acho Mas voltamos duas pro deck, né? E perdemos o jogo bonitaço Não tinha... Não devia ter decidido a micada, hein? Esqueceu disso, hein? Ah não, mas não matava também? Matava? Se não tivesse decidido a micada e não matava É verdade Se não tivesse decidido a micada e não matava Mas paciente, vivendo e aprendendo Vivendo e aprendendo, é isso aí Eu só lamento, né? É, pensamos Tava favorável a troca de Price Foi precipitado mesmo Foi precipitado Pois é A gente conseguia... Qualquer atacante dele ali podia... Tava tranquilaço Não precisava Foi bobeira nossa Mas tá bom Paciência É isso Satisfeito aí 67 Acho que o deck rodou O que importa mais é isso A galera se divertir Tudo mais Foi bom Isso aí Então é isso, pessoal Valeu demais Valeu Jean, valeu Messi Tamo junto É nóis Galera, espero que os senhores tenham gostado Deixem o seu like no vídeo Não esqueçam de virar um padrinho Pra vocês concorrerem aos Funko Pops aqui Charmander, Bulbasaur E dá uma forcinha aí pro canal O link tá na descrição Beleza? Espero que os senhores todos estejam passando por um ótimo dia Bebam água Aquele abraço E Browfish dos Brawlers pra encerrar Tamo junto Um abraço Valeu demais Tchau 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 Tchau